Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de looks da semana, bora lá que eu tenho muita coisa pra mostrar. Gente, hoje é sábado à noite, acabei de dar o curso Você é Supernova, eu tô muito feliz a todas as meninas que participaram. Foi um dia maravilhoso e eu tinha que vir aqui mostrar, por quê? Eu saí atrasada, correndo de casa, tava frio, eu nem peguei, eu peguei a primeira blusa que apareceu, nem era a blusa que eu ia usar, nem sei se era a calça que eu ia usar, mas enfim. É isso, gente, mas eu gostei do look, eu vou mostrar sem o casaco depois, tá? Porque o casaco eu só usei agora, porque tô usando agora que tá frio. Coloquei a blusa, essa blusa, gente, é da Dona Zara, a Bia me deu de presença de aniversário, então eu coloquei, eu achei que ficou linda pro evento, eu amei essa cor. A calça é antiga da H-Brand, gente, ela tá muito larga, eu tive que colocar, e eu não experimentei o look do evento antes do evento, porque, sério, a gente tava na correria, correria geral. Então eu acabei colocando os broches da Shein, porque ela tá muito grande, gente, olha isso aqui, nem com o broche, ó, ela tá caindo bastante, mas ficou lindo o look. Eu que coloquei o cropped agora, porque ela tava dentro, ela tava assim, já vou mostrar pra vocês, sem o casaco, né? Aí, sapato da Dona Renner pra alongar a silhueta, e a bolsa da Dona Renner, eu queria colocar uma bolsa branca, mas foi essa. O casaco é o antigo, né, que é da Dona Renner, deixa eu mostrar sem o casaco pra vocês. E, gente, assim, ai, deixa eu arrumar aqui. A blusa, eu usei assim, ó, aí eu vim com a calça. Já tô toda desmilinguida, né, gente? Mas o look é esse, e eu estou apaixonada nessa blusa. E este é o lookinho de sábado, dia do workshop, eu vou ser super nova. E vamos ver se teremos outro em breve, fiquem ligadas a ela. Pras meninas que vieram, amei vocês, meninas. Beijo. Antes de encerrar, eu tinha que mostrar o look assim, ó. Olha que coisa linda. Coloquei o casaco fechado, que tá muito frio, e eu vou jantar agora, que eu mereço. Meninas, hoje já é domingo, como vocês viram o look aí de sábado, eu amei. Sério, hoje eu tô com um bloqueio. Eu não conseguia me vestir. O Kilmer vai me levar a um lugar que eu não sei onde é. Ele falou que é surpresa, eu odeio isso, eu odeio, odeio, odeio. Não saber onde eu vou. Enfim, e esse é meu look. Ele falou, ah, vai normal, normal. Então, gente, eu não sei se eu gostei do meu look, tá? Mas hoje é assim, eu já desisti. Já desisti. Tá frio, mas tá calor. Sabe aquele tempo que você não sabe o que é? Coloquei esse cropped. Gente, a Bia me deu de aniversário blusas da Zara. Pior que eu gostei das blusas. Então, eu coloquei... Ontem ela me deu aquela... Ontem eu tava com aquela que ela me deu a verde, ela me deu uma rosinha também. E outra camisa rosa de Niver, que ela tinha acumulado aí. Meu aniversário e Natal, eu acho. Por isso que ela deu. Aí ela fez de propósito. Pior que eu gostei da blusa. Bom, essa aqui é igual aquelas que eu tenho, né? Rosinha, não tinha rosa ainda. A calça é da Dona Amaro. Ai, gente, eu tô muito sem criatividade hoje. Não sei. Depois que eu coloquei essa roupa, eu pensei em colocar um cropped de cor da... É... Cor neutra também, mas eu falei, ah... Acontece isso, normal. A calça é da Amaro. Aí eu pus um tênizinho super confortável da Renner. Ficou certinho. A jaqueta é da Shein. Eu não queria pôr essa jaqueta com essa calça, mas, gente, eu desisti. Eu tentei procurar outras jaquetas. Olha, minha casa tá uma zona, né? Porque, como vocês sabem, eu mudei de novo pro quarto de hóspedes. Enfim, não tem onde pôr roupa. Tá uma loucura aqui. Mas, se Deus quiser, já está acabando. E a bolsa que eu quis colocar da Gucci. Gente, eu tô muito apaixonada nessa bolsa. Eu já tenho, tipo, muitas bolsas. Mas essa eu amo demais. Eu tô pensando, sinceramente, em comprar outra. Eu não sei, gente. Se eu gostei, se eu não gostei. Deixa aí no comentário, se você gostou. Esse é o look de domingo. Beijo. Hello, gente. Hoje é segunda. Tive que ir no cartório. Resolver uns problemas aí. Problema não, né? Aquelas coisas... Inventário, essas coisas. Bem... Um assunto que eu nem gosto de resolver. Mas a gente tem que resolver, né, gente? Na verdade, o inventário foi feito, né? São outros assuntos aí relacionados. Gente, olha. O novo integrante da família. Teobaldo. É um bebê. É um bebê. É o que o meu me deu. É um ringue-neck. Pra quem quiser saber, tá? É... A produção vai jogar aí o ringue-neck. Ele fala. O que que tá pegando? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar meu look, gente. Look de ir no cartório. É isso. Eu fui com essa camiseta aqui. Que é da Amaro. Essa calça jeans é da Renner, gente. Mas ela é bem antiga. Vocês amam ela, né? Ela é bem antiga. Em dois mil e... Dezoito. Eu comprei? Não. Dezenove. Dezenove. Eu amo essa calça mamão jeans. Nunca mais teve. A chaquetinha foi a que a Yukon mandou pra mim, gente. Ai, eu já tô apaixonada nela. E eu fui com essa bolsa aqui da Renner. Que eu não consigo segurar agora. Porque eu estou segurando o teu baldinho. E esse é meu lookinho de... Ai, gente. O tênis. O tênis da Renner. Tô viciada nesse tênis já. Eu não devia usar ele muito pra sair, tipo, pra qualquer lugar. Porque aí quando eu quero usar um tênis branquinho, bonitinho, pra, tipo, sair bonitinha. Porque, meu, pra ir no cartório, eu podia ir com qualquer tênis, né? Podia ir com um tênis mais antigo, que eu tenho um monte. Mas fui por esse. Vou guardar esse pra lugares mais arrumadinhos. E esse é o look de segunda. Eu falei, segunda? É segunda. Esse é o look de segunda. Beijo. Bom dia, pessoal. Vim gravar na Renner. Hoje é terça-feira. E deu uma esquentada. E, gente, faz tempo que eu tô afim de usar essa calça, que é véia. Véia do ano passado. E que tava na minha casa. Na minha outra casa, que é a casa da minha mãe. E eu passei pra pegar. E eu queria fazer esse look. Exatamente esse look. Quer dizer, exatamente, exatamente não. Eu vou explicar por quê. Então, vamos lá. A base da calça. A base do look é essa calça, que ela é da Zara. Quem lembra que eu fui no saldo da Zara no passado e comprei essa? Aí eu falei, ah, faz tempo que eu não uso. E ela é bem bonita. A única coisa é que eu não queria estar de salto. Inclusive, é que ela é muito comprida, ó, gente. Nem sei se com um sapato com um tênis chunky ficaria adequado. Porque, gente, esse look é pra usar com tênis. Ele tem que ser usado com tênis. Ficou bonito com o salto? Ficou. Mas eu tinha que estar de tênis. E eu tava com pressa na hora que saía. Eu falei, ah, nem vou experimentar tênis. Aí eu peguei o primeiro sapato. Enfim, a calça da Zara. Essa blusa também é de lá. Acho que eu comprei um pouco antes de comprar essa calça, no ano passado. A camisa grande, eu queria fazer um look que não fosse blazer pra inspirar as meninas aí do Nordeste. A camisa é da dona H Brand. O colar é da Renner. A bolsa Renner. E o escarpo Renner. Vocês perceberam aqui que eu tô usando, misturando, né? O branco, dourado, dourado, nude, nude. Ó, fiz um look bem neutro. Um look muito interessante. Só a única coisa é que, gente, eu queria estar de tênis. Mas pelo comprimento da calça. Eu tô numa pegada muito pegada de tênis, gente, sério. Mas, infelizmente, essa calça é grande, eu não sei. A não ser que eu mande encurtar. É que ela é mais chique, né? Mas como eu não tô usando em escritório, nada, pra mim não faz tanto sentido, né? Mas, enfim, eu gostei do look. Esse é o look de terça. Beijo. Quarta-feira de manhã. Estou aqui na dona H Brand. Eu vim gravar dois dias seguidos. Ai, tô cansada, gente. Já hoje é quarta-feira, já tô cansada. A base do meu look. Vamos lá, ontem eu fui gravar na Renner do Shopping Morumbi. E eu levei, levei. Peguei essa calça pra mim. Ainda bem, porque eu ainda fiquei na dúvida. Ai, será que eu pego? Será que não? Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu peguei essa calça verde de lá, que foi a base do look. Ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa, sério. Eu tô apaixonada nela. E aí eu fiquei pensando, ai, o que eu vou colocar? Eu tava só com ela na cabeça, sem criatividade, assim, né? Pra ver o que eu ia pôr junto. Ai, eu lembrei dessa camisa que a Bia me deu, de presente de aniversário. Que ela me deu, ela deu aquela blusa verde. E essa camisa, ela tava me devendo presentes. Ai, ai, uma blusinha da, uma blusinha de alcinha também, de hot air neck. E aí ela deu essa camisa maravilhosa, que mais minha cara impossível, mas eu tive que estilizar, né? E aí eu coloquei, assim, amarradinha, tipo, cropped, verde com rosa. É uma combinação que eu amo. E aí eu tava com dúvida do que eu ia colocar no pé, porque eu não queria colocar salto. Não queria, pois, né? Eu ia pôr tênis, aí eu fiquei pensando, ai, gente, o look tá tão bonito pra colocar o tênis. Não que o tênis ficaria feio, mas eu não queria deixar tirar esse ar alfaiataria, sabe? Do look. Não sei. Ai eu pensei, pensei, falei, vou pôr um salto mais confortável. E eu escolhi essa sandália, foi a melhor coisa que eu fiz, gente, da Renner também. Olha que linda. Ficou linda, 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 linda no pé. E aí eu ia pôr uma bolsa rosa, mas eu falei, não, já que eu tô com a sandália branca, eu vou linkar com a bolsa também. É a mesma bolsa que eu tava ontem da Renner. E ela é chique e ela é grande, né? Então cabe mais coisa quando eu venho gravar. E aí eu tinha que colocar também o colar da Renner pra ficar esse look. Sério, não, gente, eu tô apaixonada. Tinha a blusinha que combinava com a calça verde, mas eu falei, ah, não sei se eu vou levar. Porque eu acho que eu gosto de fazer combinações assim mais doidas. E eu amei, eu tô apaixonada no meu look rosa e verde. E esse é o look de quinta-feira. Beijo. Gente, já é sexta. Antes de último look, se inscreve no canal se for novo ou nova por aqui. Deixa seu joinha nesse vídeo. Compartilha com a sua amiga que quer ter ideias de looks e não tem, gente. Tô parecendo uma louca hoje. E vai no Instagram e me seguir. E não deixe de usar todos os cupons. E todos os links das peças que estiverem disponíveis no site estão na descrição. A descrição do vídeo é no primeiro comentário. Bora lá pro último look, gente. Meu professor de pilates está aqui. E eu saí de manhã pra gravar com esse look. Não deu tempo de gravar. E agora eu tô vindo gravar correndo aqui pra vocês verem. Gente, sério. Eu tô apaixonada nesse look. Eu fui na Amaro gravar. Então eu decidi colocar a minha calça nova. Era a base do look. Essa calça é Amaro, gente. Olha que perfeição que ela é. Só que ela é gigante. Quer dizer, gigante. Ela é muito cumpridona. Essa, gente, é a 38. E eu achei que aqui, ó. Ela ainda tá sobrando um pouquinho. Tão vendo? Eu acho que podia até ter sido a 36. Porque aí ela fica mais justa e mais curtinha. Mas, como eu tava saindo da loja no dia que eu peguei, eu não experimentei. Eu falei, ah, me dá a 38 aí. Que eu acho que serve. E ficou grande. Eu fui usar hoje. Falei, ah, deixa a 38 mesmo. Depois eu dou um jeito. Ela tem elástico aqui, ó. Então dá pra ser a 36, tá? Então a base da calça foi essa. Aí eu lembrei da minha camisa nova, né? Que eu usei semana passada. Então eu coloquei a minha camisa como cropped. Quem quer saber como eu fiz esse truque? Vai no Instagram, seguir a linha e bosta. Porque lá eu fui meio exatamente com essa roupa, tá? Então se você vira essa roupa no Reels. Na carinha lá, né? Do Feed. Vai lá. Vê. Que é muito fácil. Aí, gente. Eu queria colocar minha bolsa de coração nova da Dona Renner. E eu achei que ficou muito legal o detalhe. Que ela é um vermelho quase vinho, né? Vinho, vocês sabem. Que é um colorido neutro. Então, coube super aqui. E eu ia colocar uma bolsa branca. Eu falei, ah, não. Vou colocar a minha bolsa de coração. E, gente. Como essa calça é muito alta. Eu coloquei essa sandália gigante. Eu tô até desacostumada a usar sandália meia pata. Gente, olha o meu chinelo. Parecendo que chique. Essa sandália é da Renner. Mas eu queria ter colocado um tênis. Só que tênis aqui ficou... Ó. Ó como ela tá. Pra vocês terem uma ideia. Não ia dar. E esse foi o vídeo de Lux Rez da Semana. Se você chegou até esse momento do vídeo. Comenta aí a linha de coração. Que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, minha amiga. Um beijo. Comenta aí seu look favorito. Que eu quero saber. Porque a temperatura é pra saber qual o look que vocês mais gostaram. Pra eu fazer mais direcionado. Pro que vocês querem, tá? E a linha de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.